O barulho em cima do púbito incomodou o bispo Manuel Ferreira, que perdeu a paciência com o bispo Abner Ferreira e outros pastores. O fato aconteceu na última semana, durante a consagração da pastora Cida Moura. Cida Moura foi consagrada a primeira pastora-presidente de campo da história da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Enquanto o bispo fazia um comentário sobre a importância da mulher no ministério, o bispo Abner conversava com outros obreiros por trás do líder da denominação. Manuel Ferreira ficou irritado e pediu para que eles não conversassem enquanto ele estivesse falando ou então descesse do púbito para não atrapalhar. Ela está recebendo a unção de pastora, a voz do pastoreio, presidente de um campo, sede do Estado. A mulher não foi chamada só para a cozinha, não. Você está muito enganado. A mulher, Deus deu como nossa adjetora. Ela é que nos ajuda na nossa vida, criando nossos filhos, amando, respeitando os maridos e fazendo comida para nós. Quero saber qual é o machão aqui que vai para a cozinha, para cozinhar lá para nós comer. É ela que nos dá o alimento, nos dá a vida, nos dá o carinho, nos dá o amor, nos dá o calor, nos dá a felicidade. Deus sabe o que faz. Quem não sabe é você que não ama a sua esposa. A mulher não nasceu só para lavar a plata e ser escrava de homem, não. Elas nasceram também para governar. E nós temos como exemplo a rainha da Inglaterra, que nunca perdeu a coroa. Vamos respeitar as mulheres, as nossas esposas, as nossas filhas, a nossa família. Ai de nós, se não fosse elas. Sabe onde é que nós estávamos? Moldo de fome. Porque tem muito homem que não sabe nem lavar um prato. Não, vou dar o meu recado primeiro. Nós temos que valorizar as nossas esposas. Ai de nós, se não fosse elas. Vocês querem que eu diga mais uma coisa? Para de falar, irmão. Agora quem falar aqui sou eu. Para de falar. Ou então desce lá para baixo. Mas é que ela está de joelho há muito tempo. Não, deixa de joelho aí, ué. Eu já fiquei de joelho muitas horas de madrugada com frio com vocês. Deixa aí. Ai de nós, se não fosse as nossas esposas, nossos filhos, as nossas filhas. Ai de nós. Nós temos que valorizar as nossas esposas, irmãos. Ama a tua esposa. Ela é o teu corpo. É a tua metade. Precisa dar essa doutrina aqui para os homens. Tem muito machão aqui com conversa afiada. Ai de vocês, se não fosse a tua esposa e a tua mãe. Nós viemos ao mundo por elas. Ou vocês ignoram isso? Como é que não vai amar essas criaturas, irmãos? Irmão, perdoa. Eu não perdoa. Precisava desse recado aqui. Porque aqui tem muito machão. Muito machão. Está rindo aí, senador? Está pensando que é brincadeira, senhor? Ai de você chegar em casa e não tiver o cafezinho pronto. A comida quentinha lá, esperando. É. Está pensando que é isso? Calma, irmã. Desculpa aí. É para o senhor. É para mim orar. Nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus. Eu consagro a tua serva ao cargo de pastora. Para que ela sirva a tua igreja. Como presidente daquele campo. Em nome de Jesus. Amém. Trabalhar. E orar. Na senhora e na vinda do Senhor. Mãe, tira a palavra. O Senhor é orar. O culpado que é meu sal. Assim na vinda do Senhor.